Certos valores Totalmente adormecidos Ele me deu gosto de mel Confiança Tudo de bom Como ele é Para mim ele é tudo de gostoso Delicioso Ele Eu estou morrendo de saudade Ele Saudade Dói Saudade Constrói Faz bem no coração Fortalece os sentimentos Só que no inverno Frio Inverno Sem ele É quase, quase insumortável É quase, já era Shia E Sao Fuego Sao Obrigado.